Oh, 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 oh Faz tão sexy gay Rock and roll Pra ela é jazz Já transou Highlight Society Barcando os ovo alto Desperta Como ninguém Só vai na boa Só se dá bem A lua cheia Tá doida Apaixonada Não sei por quem Agitou Um broto a mais Nem pensou Curtiu Já foi Foi só pra relaxar Totalmente demais Totalmente demais Demais Totalmente demais Totalmente demais Totalmente demais Totalmente demais Totalmente demais Totalmente demais Sabe sempre quem tem Faz avião Só se dá bem Só se dá bem Se pensa que tem problema Não tem problema Faz certo bem Seu cara do ano Seu groto é lindo Seu corpo tapete Do tipo que voa É toda fina Modelito design Se fica hello Se não dá bye bye Seu cheque é novinho Ela adora gastar Transtou um rolypone No Canadá Fazendo manha Bancando o jogo Tô com VOC Totalmente demais Totalmente demais DEMAIS TOTALMENTE 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 demais